Nas profundezas selvagens da África, onde a força bruta impera a soberana, é tecida a saga da poderosa predadora das terras áridas, com o jeito único de predar suas presas. Dominando boa parte da Ásia e África, as pitons reinam como soberanas entre os répteis, ostentando força e tamanho impressionantes. Sua presença imponente desperta admiração e respeito, convidando-nos a desvendar os segredos de sua existência. Dotadas de habilidades incomparáveis e da capacidade notável de engolir presas inteiras, as pitons são predadoras perfeitas, movimentando-se com descrição e precisão. Elas se camuflam na selva, transformando-se em sombras que aguardam o momento oportuno para atacar. As pitons apresentam um espetáculo de diversidade, com espécies que variam em tamanhos e comportamentos. A piton reticulada, por exemplo, ostenta o título de cobra mais longa do mundo, podendo alcançar até 10 metros de comprimento. Já a piton bola se transforma em um adorável novelo, um mecanismo de defesa intrigante. A captura de presas pelas pitons é um processo meticuloso. Com movimentos lentos e precisos, elas se aproximam furtivamente da vítima, utilizando a camuflagem para se tornarem imperceptíveis. Um cachorro tranquilo caminhava pelo quintal dessa fazenda. Subitamente surpreendido pelo ataque certeiro de uma piton. A luta pela sobrevivência se desenrola em um duelo épico, onde a força do cachorro se choca com a constrição implacável da cobra. Apesar dos esforços desesperados do cão, a população intervém, libertando-o das garras da predadora. Sem essa ajuda heróica, o destino do cachorro seria alimento para a cobra. E aí E aí Amém.